Olá, meus jovens estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Ebert, sou professor de ciências aqui no estado de Minas Gerais e hoje estaremos trabalhando com as semanas 1 e 2 do PET 1 de ciências do sétimo ano. Então, estarei explicando aqui as questões dessas duas semanas. Então, vamos lá. Na semana 1, nós trabalhamos o tema substância e mistura e transformação química. Então, na questão de número 1, está falando aí. A água no estado líquido é essencial para a vida de todos os organismos. Aqui é uma informação, né? Analise a composição química da água e responda. Então, nós temos aqui uma gravura, né? E o que acontece? Nessa gravura, mostra um copo com água. Aí pergunta. A água desse copo representa uma substância ou uma mistura? Justifique. É importante. Aqui está cobrando de vocês os conceitos de o que vem a ser uma substância e o que é uma mistura. Pessoal, substância, no caso, é uma substância pura. Mistura é quando você tem mais de uma substância juntas, mais de um componente juntos, né? Então, a substância pura, pessoal, na natureza, ela praticamente não existe, tá? Em laboratório, sim. Em um ambiente controlado, sim. Por exemplo, você pode ter a água destilada, que é uma substância pura. Você vai estar fervendo a água até ela evaporar repetidas vezes. Para quê? Para ir purificando a água. Mas isso aqui, em um ambiente controlado, no caso, é um laboratório, com o auxílio de um destilador. Então, na natureza, não existe isso, essa substância pura, né? O que nós temos são misturas. Então, a água, no caso, a água do copo, que está no copo aí, né? Seria o quê? Uma substância ou uma mistura? Lembrem-se que a água, no caso, ela passa pelo tratamento. Então, ali ela vai receber várias substâncias. Entre elas, o cloro, substâncias para poder deixar a água, a água com pH neutro. O que é pH? Potencial hidrogênio iônico. Ou seja, se a água é ácida ou se ela é básica, tá? Então, a água do copo seria o quê? Uma substância pura ou uma mistura? Tá? Número dois. Em uma aula praticada num laboratório, a professora de ciências colocou cinco amostras, tá aí na figura 3, sobre a mesa, sendo elas, letra A, água do mar ou salgada. B, água e areia. C, água e álcool. D, água e gelo. E, água e óleo. E F, areia. E aí, tá perguntando aí, com base em sua análise e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, B, D e E possuem mais de uma fase. Pessoal, o que é uma fase? É importante falar que nós temos dois tipos de mistura. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Qual que é a diferença de uma para a outra? Misturas homogêneas são aquelas que apresentam um só aspecto. Então, nesse caso, ela só tem uma fase. Então, o que é fase, pessoal? Fase é aquilo que você consegue enxergar. Seja a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um instrumento de aumento, né? Ou com o auxílio de algum instrumento de aumento, tá? Então, a fase é aquilo que você enxerga, tá? Que você visualiza. Então, no caso, uma substância homogênea, ela vai ter apenas uma fase. Seja numa observação a olho nu, ou numa observação ao microscópio, tá? Quando ela tem mais de uma fase, ou seja, quando você percebe ali os componentes da mistura, então, ali nós temos uma mistura heterogênea. Então, no caso da letra A, os copos com as letras B, D e E, né? Eles possuem mais de uma fase? Então, dá para a gente distinguir mais de um componente? Então, aí fica para vocês aí a dica, né? No caso dos copos B e D e E, dá para a gente enxergar mais de um componente? Se dá, ele tem mais de uma fase, tá? Letra B. Apenas A possui uma fase. Aí, no caso, será que apenas o copo A é o que possui uma fase? Lembrando que fase é aquilo que nós conseguimos visualizar, tá? C. A e C são misturas heterogêneas de uma só fase. Veja bem, eu falei o seguinte, que misturas heterogêneas são aquelas que você enxerga os vários componentes da mistura, ou seja, apresenta mais de uma fase. E aqui está falando que são misturas heterogêneas de uma fase. Está correto isso aqui? Letra D. A apresenta A representa uma substância pura. No caso ali, no copo A nós temos água do mar. Então, a água do mar é uma substância pura? Lembrem-se da explicação anterior que eu falei, tá? Passando para o número 3 agora, né? As transformações químicas estão presentes no nosso cotidiano e podemos observar evidências de sua ocorrência. Então, assim, toda reação química vai ter uma evidência de que ela está acontecendo. Cite três evidências observáveis nos exemplos representados na imagem abaixo. Então, nós temos aí uma banana, um caixa de banana apodrecendo. Nós temos um copo com comprometido efervescente. Temos aí, mais ao alto, do lado direito, uma figura mostrando a fotossíntese. E no canto do lado direito, abaixo, nós temos um prego enferrujando. Então, no caso aí, quais são as evidências que nós temos aí? As evidências são a mudança na coloração, mudança no odor ou na textura, desprendimento de gases, produção de luminosidade, de luz. Tem alguma dessas evidências acontecendo aí? Quais? Observem que no caixa de banana, o que está acontecendo ali? Está apodrecendo. Então, será que está tendo alguma dessas evidências aí? É uma reação química? Temos aqui um copo com comprometido efervescente. O que está acontecendo com esse copo? Está havendo desprendimento de gás? Ao lado do copo, nós temos aí vários pregos e sofrendo a ação da oxidação, por a ação da umidade do oxigênio presente no ar, que é a ferrugem. Está havendo uma reação química aqui? Então, observem essas evidências e relacione aí, quais são essas evidências. A número 4 pede aí, pesquise sobre o processo de fotossíntese, em seguida cite os reagentes e os produtos da equação simplificada da fotossíntese, e colocando-os nas caixas do texto abaixo. É uma coisa bem simples, é só vocês fazerem a pesquisa aí, que vai vir a equação para vocês. Aí vocês vão colocar a equação química da fotossíntese. Ok? Beleza. Então, agora vamos para a semana 2. Então, na semana 2, foi trabalhado matéria, energia e organização celular. Então, vamos lá. A número 1. Algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação. Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, os dois procedimentos mais viáveis para separar a mistura, formada por três substâncias, segundo o esquema abaixo. Então, a mistura inicial que nós temos aí é água, sal e areia. Então, aqui é a mistura inicial. Então, veja bem, a gente tem água e sal. O sal dissolve na areia. Aliás, perdão. O sal dissolve na água. Será que o sal, ele se dissolve na água? E a areia? A areia consegue se dissolver na água? Que tipo de mistura que nós temos aqui? Então, aqui, de antemão, a gente pode falar que a areia não se mistura na água. A areia não se dissolve na água. Então, com o passar do tempo, a tendência da areia é ficar depositada no fundo do copo, do recipiente, melhor dizendo. O sal dissolve? Sim, o sal dissolve. Então, nós vamos ter uma mistura aqui do tipo heterogênea, porque a gente vai ter duas fases. Dá para a gente perceber claramente o que é a água e o que é a areia. O sal, não. Se fosse apenas água e sal, aí será uma mistura do tipo homogênea. Ok? Então, vamos lá. O primeiro procedimento. O primeiro procedimento aí, procedimento 1, permitiu separar a areia da água e do sal. Que procedimento seria esse? Lembrando que a areia é um sólido, no caso, então, é um soluto. Então, o que poderia fazer com que a areia se separasse da água e do sal? Aqui, no caso, tem dois processos possíveis para fazer isso aqui. Processos viáveis, ou seja, fáceis de serem empregados. Então, quais seriam esses processos? Um, podemos dizer que é a filtração e o outro a decantação. Beleza? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Agora, o procedimento 2. O procedimento 2 se aplica à mistura água e sal. O procedimento 2 permite a separação da água do sal. Que procedimento seria esse? Que nos permite... Seria, não. Será esse que nos permite separar a água do sal. Ou o sal da água. Aí, pessoal, nós temos uma mistura do tipo homogênea. Porque o sal está dissolvido na água. Então, como que vocês fariam para separar o sal da água? Aí, no caso, seria o quê? Qual processo seria esse? Vamos lá. Número 2. Na indústria, ou até mesmo na nossa casa, utilizamos diariamente diferentes métodos de separação. De mistura. Eu estou relacionando corretamente a mistura com o seu respectivo método de separação adequado. Então, está aí as misturas, né? Do lado esquerdo. E o método de separação do lado direito. Então, vamos lá. Água e óleo. Que método nós poderíamos utilizar para a separação da água e óleo? Essa é uma mistura do tipo heterogênea. Por quê? Porque o óleo não se mistura com a água, né? Então, aí dá para a gente perceber claramente o que é água e o que é óleo. Como que a gente poderia fazer para separar? Veja bem. Não mistura. A água e o óleo não misturam. Então, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia usar um artifício de um funil de separação, no caso de decantação. O que é isso? Seria um funil com a torneirinha, né? Onde que a gente deixaria a água escoar. E aí, quando terminasse a água, a gente fecharia essa torneirinha e separaria a água do óleo. Poderíamos aplicar esse método. Então, aí fica a dica, né? Água e café. Como que a gente poderia fazer para estar separando a água e o café? Aí, no caso, o que a gente poderia fazer? É um método bastante utilizado nas nossas casas, né? Quando você vai fazer o café, você usa o quê? Para poder separar a água do café. Aí, no caso, assim, é lógico que a água vai sair com a tintura do café, mas o sólido, no caso do café, né? Ele vai ficar retido. O que você vai usar para fazer isso? Pedra e feijão. É um processo muito utilizado nas nossas casas. Quando a gente vai estar cozinhando feijão, o que a gente faz? A gente usa qual processo? Para tirar, remover as pedras do meio do feijão. E componentes de óleo. Aqui, pessoal, é uma coisa que é mais do nosso dia a dia. Mas o petróleo, uma coisa que vocês têm que saber, é que o petróleo é composto por vários tipos de substâncias. Então, aí usa-se uma torre de fracionamento, tá? Então, aí, no caso, seria a destilação fracionada, no caso, né? Você vai aquecer o petróleo. E aí, à medida que for subir a temperatura, cada componente do petróleo vai ter uma temperatura de ebulição diferente. Uma da outra. Então, aí vai estar havendo a separação, à medida que vai sendo aquecida, ok? Número 3. A figura ao lado revela os componentes de uma célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2, relacionando-as, respectivamente, às estruturas celulares correspondentes. Então, tá aí a figura, né? Então, vamos lá. Vamos às alternativas 1 e 2. Alternativa 1. A organela é capaz de captar a luz do sol e utilizá-la para a realização da fotossíntese. Pessoal, o que na célula vegetal permite a fotossíntese? É uma substância chamada clorofila, que é uma substância de cor verde, que permite a célula vegetal captar a radiação solar para poder fazer o processo da fotossíntese. Onde será que fica essa clorofila? Olha só. Clorofila. Já deu uma dica aí. 2. Estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção. Gente, a célula vegetal tem um envoltório. Ela vai ter a membrana celular e vai ter um envoltório ao redor da membrana celular. Esse envoltório é de natureza celulósica. O que é isso, professor? Celulose, que é a matéria-prima para a fabricação do papel. Essa celulose é um polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato com muitas moléculas de açúcares juntas, que vai formar esse reforço estrutural. Esse reforço estrutural, ele forma tipo uma parede. Então, eu já dei uma dica. Já dei uma dica para vocês. Ok? A número 4 aí. A número 4 e a última. Em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. São exemplos de organismos procariontes. Pessoal, a gente ainda não viu isso, mas nós vamos estudar. Os reinos. São cinco os reinos. O reino monera, o reino protoquitista, o reino funge, o reino animal ou animalha e o reino vegetal ou plantai. Desses reinos, um só é constituído por seres procariontes, apenas um. E esse reino, que é constituído por seres procariontes, ele é representado pelas bactérias. Então, aí já dei uma dica para vocês. Ok? Pessoal, bons estudos. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Então, ficamos por aqui hoje, tá? Valeu, até mais.